D. Diego Armando Maradona, meu maestro, eu desejo nesse dia muita paz, muito amor no teu coração, tudo de bom para você e o que é mais importante, desejo muita saúde para que você viva mais 60, mais 70 anos de vida, tá bom querido? Um beijo no teu coração, te amo querido, fica com Deus e aproveite o teu dia. Tchau.